Amigos, amantes da natureza, plantadores de árvores, estamos aqui mais uma vez no sítio Recanto das Águas, Araxá, Minas Gerais. Hoje estamos com o nosso colaborador, o Sr. Emílio, plantando uma leva de jacarandá mimoso. Pode plantar, Sr. Emílio? Aí, ele vai fazer o plantio. Esse é o jacarandá mimoso, uma árvore ornamental, de flores belíssimas, flores roxas. Nós já estamos aqui com o material preparado para plantar mais. Já temos uma bela plantação. Hoje, com o tempo chuvoso, observa que o chão está até molhado. Esse é o jacarandá mimoso, segundo os especialistas, um árvore que chegou próximo à extinção. Está dado o valor da sua madeira. E cortado de forma desordenada. Então, chegou-se quase à extinção. Está aí plantado o sítio Recanto das Águas, um jacarandá mimoso. No ilegaisTod배. No iReal.